Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Meu amor virou gente e me deixou assim Cada vez que se mexe, brota um riso em mim Meu amor virou gente e me deixou assim Quando escuto seu coração, uma lágrima cai de mim Não vejo a hora de... Olhar seu rostinho, saber se é parecido comigo ou com seu pai Encostar você no peito, sentir o seu suspiro Choro e sono que não vou ter mais Música 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 Ela é linda! Música 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 Dá Alô mamãe Alô Alô Olha a Manu essa Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas como giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Vejam só, coisa linda! Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ainda não é um pinguinho de gente correndo na sala um anjo do céu que trouxe pra mim é a mais bonita que coisa mais linda uma gota cristalina tem toda a inocência vem oh meu bem não chore não vou cantar pra você vem oh meu bem não chore não vou cantar pra você o anjo do céu que me escolheu serei o seu porto guardião da pureza quer pra eu cuidar quer pra eu amar gota cristalina tem toda a inocência vem oh meu bem não chore não vou cantar pra você vem oh meu bem não chore não vou cantar pra você vem oh meu bem não chore não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Vou cantar pra você Música De novo lhe fazer minar Crescer e mudar Não dá pra evitar É o caminho que Deus lhe trazou Brinquedos, jibis, violão Espalhados por todo lugar Um dia a poeira Eu irei tirar No silêncio Acabou o show, pessoal! Vamos, criança! Obrigado pela presença! Espero que tenham achado leve! Obrigado por assistir!